Então, neste vídeo eu vou estar te ensinando como você pode editar um TikTok de maneira rápida e fácil Mas antes, se você não sabe, clipar ou gravar seus vídeos Tem uma playlist completa em nosso canal onde ensinamos você a gravar ou clipar Tanto pela placa de vídeo de Radeon ou NVIDEO Tudo isso vai estar na descrição do vídeo Então clica lá e vai ver e conferir todas as nossas playlists Então já deixa o like e compartilha para mais um amigo seu saber como editar um TikTok Vamos para o vídeo Então, vindo aqui no Google, o primeiro passo é a gente pesquisar aqui o CapCut Que é o editor de vídeo que a gente vai estar utilizando hoje Aqui, tem aqui ó, editor de vídeos completo, ferramenta de design Então vocês vão clicar aqui Aqui tem aqui criar uma conta gratuitamente Então vocês já podem clicar aqui também Vai vir essa aba, vocês podem fazer o login com o Google e criar uma conta Eu vou fazer o login com o Google que é mais rápido Aqui nessa parte aqui você vai dar um nome para o seu espaço, né? Para o seu editor Lá na aba aqui na esquerda vai estar aparecendo o nome que você colocar aqui Eu vou colocar aqui o meu nome O nome é assim que eu uso Aqui tem umas perguntas, mas você pode ignorar Aqui tem algumas threads, se você já criei o TikTok aí Vocês podem utilizar, é bem fácil e rápido Vocês usar essas threads aqui, beleza? Mas aqui o nosso objetivo é criar um novo Aqui a primeira opção é você selecionar o tamanho O que a gente usa no TikTok é o 9x16 Então vocês vão selecionar ele aqui por 9x16 Aqui é essa tela inicial, vocês podem ignorar aqui Então, o primeiro passo, se vocês quiserem botar um tema escuro É melhor, né? Eu prefiro, pelo menos Então galera, eu voltei aqui, já subi os vídeos, carregou, né? Depois de ele ter carregado já Você pode jogar ele aqui na timeline Vou pegar aqui e jogar ele na timeline Vai estar carregando aqui Aperta ok Aqui é a barra de ferramenta de vocês Tem outra barra aqui de ferramenta nesse aqui também Vai ter efeito, transições, filtro Aí vocês podem adicionar aqui áudio, texto, tão vendo? Aqui vocês podem explorar Qual vocês preferirem Aqui vocês podem ter... Então tá vendo aqui? Ficou a borda preta, né? Isso aqui é bem fácil de solucionar Vocês vêm aqui, ó, em básico Aqui vocês conseguem mudar a opacidade, né? Que é o vídeo aparecer menos ou mais, 100% Aqui é a escala Onde vocês aumentam o tamanho e diminuem Aqui é a escala do 9x16 Vocês podem usar aí 315 que vai preencher o vídeo Olha aí como é que ficou Preencheu o vídeo Agora eu posso vir jogar a segunda parte Tá carregando Exatamente, já posso fazer isso novamente Coloca aqui 315 Pronto Assim vocês vão estar preenchendo o vídeo Vocês podem estar vendo aí Agora a gente vai cortar os melhores momentos, né? Que o Highlight fez os melhores momentos Então vou escolher aqui Ó, um exemplo aqui Para vocês cortarem É só vocês colocarem em cima aqui, ó Vem aqui, seleciono o trecho que vocês querem Eu quero cortar aqui quando plantar spike Vai aparecer aqui, dividir Vocês cliquem em dividir Só colocando o mouse por cima mesmo E vai dividir já Aqui eu posso dar del, né? Do teclado e ele já vai apagar Vocês podem usar a ferramenta aqui de cima Pronto, ó Aqui o... Ali onde já plantei spike Pronto Aqui já foi onde eu fiz a kill, já Acabou Pronto, eu vou deixar um pouquinho correr Aqui, ó Colocando em cima Já divido aqui Seleciono o vídeo E dou o delete Aqui a mesma coisa Escolhi aqui, ó Momento que eu entrei na smoke Dividir aqui Que eu perdi o Howard Aqui eu vou pegar só o melhor momento mesmo Que eu peguei smoke E peguei os dois lá Esses dois vídeos aqui já posso deletar Pronto, como vocês podem estar vendo Eu já escolhi aqui Os dois melhores momentos Quando vocês forem editar o TikTok de vocês Vocês escolhem os dois melhores momentos Corta Ele já junta já As duas partes que você quiser Tá bom? Então não precisa se preocupar Agora a próxima parte aqui, galera Vou estar mostrando pra vocês Tem aqui, ó Ajuste de cor Aqui vocês conseguem melhorar a saturação Ou tirar, ó Vocês podem deixar preto e branco Ou deixar mais colorido Aumenta aí Eu vou aumentar aqui um pouquinho Pra ficar bonitinho, né? A cor Aqui vocês conseguem melhorar o brilho O contraste A sombra Tem nitidrez Tem granulado Aqui vocês usam o que vocês preferirem Pra deixar o vídeo de vocês bonito Aqui, ó Uma coisa que eu indico a vocês Se vocês quiserem fazer um efeito diferente Aí pro TikTok Vocês podem melhorar Mudar, né? No caso A temperatura Ó Se vocês diminuírem a temperatura Fica tipo esse efeito azul aqui, ó É um efeito que eu curto bastante E vocês podem utilizar no vídeo de vocês Esse aqui também eu vou fazer aqui Mentar um pouquinho a saturação Deixar a temperatura azul Pronto Já fiz o corte Já mudei a cor, né? Como base aqui de exemplo E agora eu vou ajudar vocês aí Ensinar vocês A como adicionar a transição Tem aqui, ó Transições Vocês cliquem aqui Aqui tem várias Ó Se vocês colocam o mais por cima Vocês vão estar vendo, ó As transições que tem Uma que eu gosto bastante É essa aqui, ó Vocês cliquem nela Ela já adiciona, ó Aqui, ó Deu a transição lá Como vocês podem estar vendo, né? Aí Uma coisa Se vocês quiserem tirar o áudio do vídeo Vou ensinar vocês aqui Clica aqui, ok Aqui em cima, ó Clicando no vídeo Tem aqui áudio Né? E vocês conseguem diminuir o volume Que vocês vão estar tirando já o áudio Do vídeo É bem simples Que aí no caso Vocês vão utilizar só o áudio da música Né? A gente vai utilizar Eu vou dar o play aqui Não tem áudio Como vocês podem estar vendo Agora aqui a gente vai adicionar a logo Por que adicionar a logo, galera? Vou falar pra vocês Vocês usam a logo Para o pessoal não plagiar O vídeo de vocês Tá bom? Então é bom vocês utilizar a logo Aqui, ó Vou estar ajustando ela aqui ainda Vocês colocam ela em todo o vídeo Tá bom? Vocês diminuem o tamanho dela aqui, ó Pode diminuir manualmente mesmo Vocês colocam mais ou menos aqui no meio do vídeo A logo de vocês Pronto Aqui vocês podem diminuir a opacidade dela Não precisa deixar ela 100% ali Pode deixar aqui, ó Mais ou menos em 20, tá bom Isso, assim, ó Tá vendo que ficou bem aparecendo Tranquilo Vai aparecer em todo o vídeo A logo e a pessoa não vai conseguir plagiar O seu vídeo E agora vocês podem pegar a música aqui Arrastar aqui pra baixo Arrasta Aí Pronto Pra dividir a música É a mesma coisa Vocês cliquem aqui no final E aqui dividir Essa parte aqui Vocês podem deletar já Pronto Agora vamos dar um play Pra gente ver como é que tá ficando Olha aí Uma dica aqui Uma dica é vocês baixarem o CapCut no computador de vocês É melhor Porque o desempenho pelo navegador Ele é mais lagado mesmo Mas se você Seu PC aí tá sem memória Vocês podem vir aqui Gereção de tarefa Vocês vêm aqui em detalhe Vocês colocam aqui memória E vem aqui, ó Definir como alta prioridade Vai melhorar um pouquinho o desempenho Então vocês vão conseguir editar mais tranquilamente E eu tô editando pelo navegador Pra ensinar vocês aí Que o básico Né E rápido Mas se vocês quiserem Editar pelo PC Baixar o aplicativo É a mesma coisa Tá bom Então vamos aqui Continuar vendo É a pré-renderização Tá travando Mas se vocês conseguem Movimentar por aqui Vocês vão conseguir ver tranquilamente Tá bom Eu vou renderizar aqui agora Galera E vocês vão ver como Aqui pra renderizar Vocês vêm aqui Exportar Vai tá aqui As configurações avançadas Vocês colocam aqui, ó Em alta qualidade 60 FPS E vocês podem renomear o nome do arquivo aqui Mas eu não me importo muito com isso Aqui vocês podem colocar aqui, ó 1080p, né Que é uma qualidade ótima Pra você estar exportando lá para o... TikTok Vou exportar aqui Pronto, galera Aqui, ó Já exportei, né O seu vídeo aqui, ó Está pronto pra compartilhar Vocês vêm aqui em baixar Como vocês podem estar vendo aqui A qualidade está muito boa Né No pré-renderização ali No visualizador A qualidade fica meio pixelado Mas após vocês já ter exportado A qualidade vai ficar muito boa É uma qualidade ótima para vocês Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Como é que ficou o resultado agora Então, galera Esse foi o vídeo Como vocês podem estar vendo aí Esse foi o resultado, né Do highlight editado Ficou com qualidade ótima Mas é isso Espero que vocês tenham gostado E tenham te ajudado Deixa o like Compartilha aí Também não esquece de comentar Qual o próximo vídeo Que vocês querem ver aqui Valeu, falou, fui